Você sabe diferenciar SAMU e Corpo de Bombeiros? SAMU, atendimento de urgência e emergência por intermédio de ambulâncias. Quando devo chamar problemas cardiorrespiratórios, intoxicação, queimaduras graves e choques elétricos, ocorrência de maus tratos, trabalhos de parto, crise hipertensiva, acidente com produtos perigosos, transferência interhospitalar de doentes com risco de morte. Já o Corpo de Bombeiro é proteção pessoal e patrimonial da sociedade e do meio ambiente. Quando devo chamar prevenção a combate de incêndios, resgastes, desencarceramento em acidentes rodoviários e ferroviários, intervenção, incidentes elétricos e hidráulicos com materiais perigosos ou redes de gás, corte de árvores em risco eminente de queda, captura de animais e denúncias. Ambos funcionam 24 horas e a ligação é gratuita. Temos outros tipos de contato de emergência. Polícia Militar, 190, para mediar conflitos. Coelba, 0800, 071, 0800. Defesa Civil, em caso de deslizamentos, alargamentos, desabamentos. Oceavo, 0800, 284, 43, 43. Acidentes com plantas, produtos tóxicos, animais que são entros e venenos. Eles vão saber orientar em casos de acidente com esse tipo de ocorrência. A importância de termos noções básicas de prevenção de povos, junta-se ao espírito de solidariedade humana, para diminuir o sofrimento e salvar vidas. Por isso, tenha atenção, não fotografe ou grave ao expor imagens de vítimas de acidentes, estará infligindo o artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Obedeça às normas de segurança dos estabelecimentos, como exemplo, as áreas de lazer do SESC. As crianças devem estar acompanhadas pelo seu responsável. Conheça sempre a rota de fuga e ponto de encontro seguro de seu trabalho, prédio ou qualquer local que você visitar. Não esqueça, em situações de urgência e emergência, mantenha a calma e chame por ajuda.